É... começar um pouquinho, pai. Começar não, né? A gente já começou faz tempo. É, pra ver se você vai ficar o tempo todo falando do pai, pai. Fala você. Paulo Endes da Rocha. Não, você. O que é muito interessante, que também se diz que é um objetivo da arquitetura, quando faz tudo isso, entretanto, o que pretende, não é cumprindo um programa de caráter funcional, digamos. Cozinha, banheiro, quarto. Obrigar as pessoas. A ideia não é essa, se comportar daquela maneira. É, satisfazendo essas necessidades básicas, imaginar que, de fato, o que você está fazendo é amparando a imprevisibilidade da vida. A questão aqui é a seguinte. Uma cidade, antes de mais nada, é uma construção. A cidade aparece e surge, pouco a pouco, de vontades, mas, como uma realização, num certo lugar, de construções. Casas, e depois abrigos, armazéns, etc. E essa ideia da piscina ter um buraco no meio? Uma piscina com um buraco no meio vai esvaziar a piscina inteira, não é verdade? É. É. E ele foi feito justamente para isso. É ali que a água transborda e cai no andar de baixo. Portanto, você continua num espaço molhado. Você até perguntou, como é que um faz uma casa diferente do outro? É que não é diferente. É como literatura. É a mesma coisa dito mais uma vez, capaz de te seduzir como nunca te seduziu antes. É a mesma coisa. Nós estamos condenados a isso. E nós vamos inventar e inventar sempre a mesma coisa, para sermos os mesmos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL